Garantir as bases para o fortalecimento da indústria naval brasileira. Esse é um dos objetivos do programa de modernização e expansão da frota, o PROMEF. Uma das embarcações, o navio petroleiro Zumbi dos Palmares, foi entregue hoje em Pernambuco. Com o nome de Zumbi dos Palmares, uma homenagem ao líder da resistência à escravidão, o navio tem 274 metros de comprimento e capacidade para transportar 1 milhão de barris de petróleo bruto. Isso representa metade da produção diária brasileira. A presidenta Dilma Rousseff conheceu as instalações do estaleiro Atlântico Sul, o maior da América Latina, no município de Ipojuca, em Pernambuco, e também viu de perto o novo navio entregue a Petrobras. Ela destacou a importância para o Brasil da retomada da indústria naval. Nós conseguimos, através de uma grande mobilização, porque nenhum de nós fazia navios há muito tempo. E, portanto, foi necessário sim aprender. Mas assim como todos que construíram a sua indústria naval, nós superamos esses erros, os nossos trabalhadores se formaram, se capacitaram e hoje nós temos, de fato, uma grande indústria naval. Esta é a quinta embarcação entregue a Transpetro, a empresa de transporte da Petrobras, num prazo de um ano e meio e faz parte do programa de modernização e expansão da frota. No total, foram encomendados 49 navios, como este. O PROMEF tem como meta que 65% dos navios usados no nosso país sejam construídos pela indústria nacional. Hoje, o Brasil tem o terceiro maior número de encomendas de petroleiros. Segundo a Petrobras, a frota renovada é importante em função do aumento da produção nacional de combustíveis e por causa da expansão das atividades da Petrobras no Brasil e no exterior. Nesse momento, no nosso país, está em construção 28 sondas de perfuração. Esse estaleiro aqui vai construir seis sondas de perfuração. Nós temos 38 plataformas como a P62, 20 delas já começaram a construção no Brasil. Esse ano, sete unidades estacionárias de produção irão trabalhar, irão para a locação. E aí nós vamos precisar de muito mais navios para buscar esse petróleo em alto mar. E é por isso que a nossa demanda é grande e vai continuar grande por algumas décadas nesse país. A Petrobras vai produzir, daqui a pouco, 4 milhões de barris. Depois ela vai produzir, daqui mais um pouco, 5 milhões de barris. Não há como produzir isso sem construir plataformas, navios, equipamentos. Não há como produzir petróleo sem empregos qualificados. Portanto, nós estamos falando de uma indústria que tem futuro. O PROMEF também é um incentivo para a geração de empregos na indústria naval. No ano 2000, eram menos de 3 mil empregados no setor. Hoje, são 54 mil pessoas. A expectativa é de criar mais 20 mil vagas de trabalho até 2015. 2015.